Um aposentado foi preso, suspeito de abusar de um menor de 15 anos no Campo Dourado, Zona Norte da capital. Ele teria feito outras quatro vítimas. José Antônio Brito, de 58 anos, foi preso na casa dele na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos. A polícia chegou até José depois de uma denúncia feita por funcionários da escola onde a vítima estudava. Segundo informações, eles desconfiaram do aposentado porque ele costumava oferecer carona para o adolescente. Nós conseguimos que esse menino se despisse da vergonha e da culpa que lhe acometia e contasse o que estava acontecendo. Que desde os 10 anos de idade ele era realmente abusado sexualmente. E a partir de uns 12, 13 anos passou a ser oferecido vantagens econômicas para esse menino para ele continuar sendo vítima de abuso. E até mesmo esse abuso confirmado pelo IML. José também está envolvido em outros quatro crimes de exploração sexual. Uma vítima foi falando da outra, né? Eu sei do fulano, eu sei de um outro adolescente, eu sei de uma outra criança. Então uma coisa foi puxando a outra e até mesmo por investigações ali na região dele, no bairro dele, a gente conseguiu chegar nessas outras vítimas. O aposentado vai responder por favorecimento à prostituição de adolescentes e estupro de vulnerável. 150 quilos de cocaína foram apreendidos em um barco no porto de Manaus. A droga estava escondida em dois cilindros e veio de Japurá, no interior. 150 quilos de cocaína pura foram apreendidos na madrugada desta terça-feira no porto de Manaus, no centro da cidade. A grande quantidade veio em uma embarcação do município de Japurá e iria ser entregue a terceiros aqui em Manaus. Tendo um monitoramento desse grupo que ia mandar essa droga de Japurá e soubemos que ela vinha acondicionada em cilindros. Não sabíamos que cilindro era esse, nem o peso, nem o tamanho. E ontem interceptamos essa embarcação vindo, conseguimos ter uma noção do que era, são cilindros muito grandes, pesando meia tonelada cada um. E fizemos a abertura dele e identificamos a presença da cocaína. Os 150 tabletes estavam escondidos dentro de dois cilindros compactadores. Toda a droga estava aliada em 7 milhões de reais. Só este ano, a DENARC conseguiu apreender aproximadamente 4 toneladas de entorpecentes. No momento da apreensão, foi necessária a ajuda de duas cadelas, a Jade e a Vênus, do canil da Polícia Militar, para certificar a existência de entorpecente. Para retirar os objetos do barco, foi preciso usar um caminhão. E nós levamos de pronto emprego uma equipe para fazer a vistoria no barco, com dois cães de fade entorpecentes. Tinha suspeição nesses cilindros de trator, que foi feita a passagem, tanto na embarcação, mas também demos um ênfase maior nesses cilindros. E quando campou os dois, as duas cadelas passaram no cilindro, as duas bancaram, as duas deram o sinal de quando encontra algum tipo de odor suspeito. O dono da embarcação informou à polícia que os cilindros foram embarcados por pessoas que tiveram os nomes preservados. As investigações devem continuar para identificar os envolvidos. Já estão havendo os ingressos para o amistoso Brasil e Estados Unidos de vôlei, no dia 15 de agosto, na Arena Amadeu Teixeira. O repórter Alisson Mota tem mais informações. Pois é, Marcela, começaram hoje as vendas físicas dos ingressos para o amistoso entre Brasil e Estados Unidos pelo vôleibol masculino. A partida é no dia 15 de agosto, aqui na Arena Amadeu Teixeira. Hoje pela manhã, os fãs já estiveram presentes aqui, os fãs da modalidade, teve um fluxo muito intenso. Tanto é que as arquibancadas da parte inferior ficaram esgotadas. Mas quem fala para a gente um pouquinho de como está essa procura e da programação das duas seleções aqui na cidade é o gerente de eventos da CEGEL, André Galvão. Gerente, como é que está essa procura? Quantos ingressos foram disponibilizados? Isso, a gente colocou uma carga total de 10 mil ingressos, né? Infelizmente, a cadeira inferior já está esgotada, só tem a cadeira superior. E a gente convida mais uma vez a população para prestigiar o evento e vir garantir o seu ingresso. Como é que vai ser essa programação das duas seleções aqui na cidade? Vão ter treinos antes do amistoso? Isso, a gente tem uma programação de quatro treinos de cada equipe, né? A gente vai divulgar ainda próximo do evento esses treinos e alguns desses treinos serão abertos. E também teremos uma tarde de autógrafo com alguns atletas da seleção brasileira e a gente vai divulgar em breve. E até quando vão as vendas dos ingressos? Corre o risco de acabar? Isso, corre o sério risco de acabar. Por isso que a gente convida mais uma vez a população a adquirir logo o seu ingresso, tanto na bilheteria quanto no site. Corre esse sério risco de acabar. A gente tinha programado até o dia do jogo a venda de ingresso, mas a gente acredita que até quinta ou sexta-feira já estejam todos esgotados. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Pois é, Marcela, a gente observa aqui um intenso fluxo também pela parte da tarde. Então, quem quer prestigiar essa partida entre Brasil e Estados Unidos tem que correr. Marcela. Brigada Alisson e uma jovem atleta amazonense da ginástica rítmica ganhou três medalhas de ouro no campeonato regional em Roraima. Mas a menina teve que adiar uma viagem à Europa para o treinamento por falta de dinheiro. Giovanna estava na expectativa de viajar para a Bulgária neste mês, mas ainda não foi dessa vez. Até agora nós conseguimos arrecadar somente 6.500 reais, mas que ainda não é o suficiente porque ainda falta o restante. Então, mas essa porta não está fechada para nós, nós remarcamos a data para dezembro. Só o valor da passagem da Giovanna custa 12 mil reais. Mas aí, pensa que a menina ficou triste por isso? Que nada. Olha o que ela conseguiu. A Giovanna está sorrindo à toa em três dias de competição do campeonato regional em Boa Vista. Ela conquistou três medalhas de ouro, bateu o recorde e ainda por cima conseguiu a classificação para o torneio nacional que será em outubro deste ano. A competição foi no início do mês. Ela foi ouro, mãos livres, aparelho com bola e no geral da categoria infantil. Nem Giovanna esperava ir tão bem. Aí foi ficando muito feliz, né, porque eu não esperava ficar em primeiro lugar três vezes, né. A treinadora está orgulhosa, mas sabe que agora a competição pela frente, que será em Chapecó, Santa Catarina, vai ser duríssima. O que não tira confiança em bons resultados. Lá a gente vai concorrer com o Sudeste, Sul e o Nordeste, né, e são muito fortes. Mas assim, acredito que lá a gente também vai conseguir, pelo menos um pódio, eu acho que a gente pode conseguir conquistar. Enquanto isso, Giovanna treina para trazer ainda mais medalhas para o Amazonas. E por aqui ela não foi a única a se destacar, não. Também no Campeonato Regional, Rânia, nas mãos livres, e Gabi do Juvenil, no arco, trouxeram medalhas. Além de Radassa, outra atleta que também medalhou na competição. O Jornal em Tempo de hoje termina agora. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho